A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou falar como que a gente começou a usar ele por causa de um cliente nosso vou falar brevemente o que ele faz e o que a gente precisou usar esse fenômeno e depois a gente vai fazer junto um exemplo de uso do HBIT pra vocês verem como se trouxeram e a maioria que vocês não me conhecem eu trabalho com o web fazem dois anos eu estou na webbool faz um ano e com esse webbool tem cliente que trabalha num cenário desse cenário existe um grupo de empresas e indivíduos interessados em determinado tipo de informação e essa informação ela está espalhada pela internet em vários sites diferentes e o problema é que a maioria dessas empresas e indivíduos não sabem não conseguem chegar nessa informação ou porque não conhecem da esquerda que a informação está ou porque não tem tempo porque tem bastante informação cada site tem um monte de coisa e aí que entra esse nosso cliente eles trabalham coletando toda essa informação da internet e categoriza e envia isso para essas empresas indivíduos esse nosso cliente tem para fazer esse trabalho eles tem um equipe trabalhando com uma coleta de dados eles fazem isso manualmente entram de site em site de cada site de registro em registro e copia campo por campo por esse sistema deles que posteriormente essa informação vai ser categorizada e é um trabalho repetitivo para caramba que consome muito tempo e além de consumir muito tempo os erros humanos comprometem a qualidade de serviço não é incomum acontecer de erro de digitação ou copiou e colou errado ou qualquer outra coisa e isso faz a informação ficar errada ou incompleta e tem tanta coisa para coletar que mesmo essa equipe fazendo hora extra todo dia eles não estavam conseguindo coletar tudo então eles faziam hora extra e não dava conta ainda de coletar tudo que eles precisam e para a empresa esse monte de hora extra significa gasto e para os funcionários que ele fica estresse e então a gente junto com o cliente a gente propôs de automatizar essa coleta e aí a gente foi atrás de bibliotecas e ferramentas que a gente pudesse usar para automatizar essa coleta a gente primeiro foi para a gente primeiro procurou sobre que é uma biblioteca padrão do PHP esse cliente tem vários sistemas em PHP então a primeira coisa que a gente pensou foi procurar uma solução nessa linguagem o problema é que esse é limitado ele até permite um agregado mas não dá para fazer por exemplo um servidor CSS e é limitado ficaria bem difícil de navegar a gente viu também uma biblioteca de Java chamada essa já é melhor ela tem suporte a filtro de CSS2 e só que o grande problema é que ela fica muito fervosa até mais pra frente tem um exemplo de uma comparação e a gente viu o Adafilt e na hora que a gente viu a gente já é muito fácil de ver o quanto que é poderosa a busca do Adafilt para o CSS3 ou para o XPath e mesmo assim conseguindo manter a simplicidade o código Adafilt então para vocês verem nesse trecho na primeira linha a gente abre o documento e carrega o Hpicklet e em seguida a gente pega todas as tags H3 que estão dentro do elemento e mostra na tela o conteúdo como vocês podem ver o retorno da busca é uma array então dá pra usar collect dá pra usar int e você tem uma array normal e a gente tem exatamente a mesma coisa aqui com um código Adafilt então é mais nervoso você precisa instanciar filtros e adicionar no... é mais complicadinho apesar de esse código faz a mesma coisa que a do slide anterior é... é... então... é... o... 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 o Hpicklet chamou a gente a nossa atenção a... a gente conversou com um cliente que na época tinha a maioria dos sistemas em PHP e explicou o... as vantagens e... vendo a... a diferença as vantagens as características do Hpicklet aceitaram usar uma linguagem nova nos sistemas deles é... então... vamos fazer juntos um... um exemplo do... nossa... do Hpicklet eu... eu... eu instalei aqui no meu computador um... 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 poste de exemplo e... a gente vai... então... é... carregar o... a página do Dib titt把它 e extrair os posts com comentários e... 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 outras... e data e outras coisas do post é... é... É É... é... Então vamos começar com um script normal. A gente começa. A gente vai precisar aqui, pode usar o opino ali para carregar a página. Então, a primeira coisa que a gente faz é carregar o documento. Esse método hppot ele aceita tanto no objeto do form do opino ali, ou também em string. Então você pode carregar, não precisa estar na internet ou sei lá, não é que você pode escolher a fome de abelha. Então, a polícia não vai acontecer. 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 Dá uma olhada amizorenza. E a partir daqui a gente consegue fazer isso em um documento. Então, vamos achar aqui onde estão os postos. Então, aqui a gente pode ver que a velocidade é mais contente. E cada posto tem aquelas postos. Então, procurar em um documento. De compra de coste. Então, aqui a gente já está só as dívidas dos cursos. Então, a partir daqui, a gente pode... Dá para usar também com tabela. Os seletores ficam maiores, porque aí, se você pegar um site mal estruturado, que não vai ter class, não vai ter div, aí vai ser mais comprido o seletor. Mas dá para usar, sim, em qualquer site. O método search, ele retorna uma array com todos os elementos que se encaixam no seletor. O at, ele retorna a primeira corrente. Então, aqui a gente já carregou. Da primeira página, o título dos 4 cursos. Então, com as outras coisas... Ah, e tem uma coisa. No caso do WordPress, geralmente na página principal, na listagem dos cursos, só tem como primeiro parágrafo o resumo do curso. Então, para cada post, vamos carregar a página com as informações completas nele. Que é desse link mesmo. Não, 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 não é. Não, não, não é. Não, não é. Então, aqui a gente já tem o documento, a página do post. A página do post, a gente vai fazer o mesmo. Agora a gente já está pegando o título da página do post. E a gente faz a mesma coisa com o resto do artigo. Aí a gente vai desligar a div.plas.entra, que está dentro do div.plas.post. Agora aqui a gente já vai se preparar com um probleminha. Que dentro dessa div, além do texto que o autor escreveu, tem também essa mensagem falando sobre data e outras coisas aqui. A gente pode ver que ela está dentro de um parágrafo com uma class. Então, antes de buscar o texto, a gente pode remover um elemento do documento. Então, o hp.plot, além de navegar no documento, por vez que ele lê o conteúdo, a gente pode também modificar, adicionar elementos. Então, o hp.plot, além de navegar no documento, por exemplo, para o documento, a gente pode fazer um elemento do documento. Então esse método remove vai devolver todos esses elementos que se encaixarem nesse seletor. Agora a gente não vai ter mais... A gente não vai ter mais... Isso é bom. ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 A data está na página anterior, onde a gente vai pegar o post. Obrigado. 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 O autor, a data e a mensagem. Obrigado. 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 Então, a gente já pegou os postos dos comentários. Um problema que a gente tem aqui, ainda, é que está pegando só a primeira página. Então, ali ele tem mais de uma página. E mais postos. Então, vamos começar, vamos extrair o ponto desse código, e aí a gente resolve isso também, passando por várias páginas. Então, vamos aqui a... ... ... ... ... ... A vantagem de guardar os postos em um array, ao invés de retornar logo o array no método que vai fazer a extração, é que se tiver algum problema no meio da extração, alguma exceção que não for capturada, os postos que não tiveram problema vão estar ainda nesse array. Então, você não perde o vídeo com esse array. Vamos... ... Obrigado. 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 Aqui, a gente já consegue fazer a paginação. A página tem o link da página anterior e quando não tem a página anterior, não tem mais o link. Então, o que a gente vai fazer? Vamos verificar se esse link existe. Se existir, a gente chama e extrae post de novo com uma nova página. Então, vamos achar o link. Aqui, o link está dentro da div completa line left. A line left é sempre anterior, a line right é o inverso, volta para os postos mais recentes. Então, vamos pegar sempre o link que está dentro da line left. Então, se esse link existir, a gente chama e extrae post de novo com um documento. O endereço desse link. Então, por isso que eu guardei aqui o link para pegar o atributo da ref dele posteriormente. Então, quando a gente tem um elemento, a gente pode abrir qualquer atributo além do conteúdo. E assim, então, já vai ser extraído os postos de todas as páginas. Então, agora a gente tem mais postos. Então, temos sete postos. O importe já está configurado com quatro postos por página. E agora a gente já pega todas as páginas que houve aí no blog. Então, continuando a separar aqui o blog, a gente pode mover a extração do post para um metro separado também para ficar mais organizado. Então, tem um monte. O que é que é o documento. Comensários? E aqui a gente tem só, não. E aqui a gente vai extrair os detalhes. Então, como vocês podem ver, não é complicado, é simples. Mas o uso de seletor CSS facilita bastante o navegar para o documento. E além desses seletores simples, você consegue buscar pelo valor de um atributo, por exemplo. Você pode buscar, por exemplo, aqui. Quando a gente achou o link que tem o botão de volta da próxima página, a gente pode buscar, por exemplo, pelo endereço. Então, se a gente pegar aqui, começa com esse trecho. A gente pode ver ref. Então, dá para buscar, por exemplo, por um trecho. Aqui, esse operador busca os links que o atributo HF começa com esse trecho. Então, tem outros seletores também que facilitam muito. Dá para você pegar pela posição que ele está em relação ao elemento superior. Por exemplo, você pega o terceiro item de uma lista, você consegue fazer isso. Na documentação do Hpipot, no GitHub, tem uma página do GitHub bem legal falando sobre os seletores. como eles funcionam. E é isso. O Hpipot, ele... faz... ...tornar bem fácil o navegar pelo documento. Na vida real, é claro que esse blog foi didático. Inclusive, tem RSS, nem tem porque extrair alguma coisa de um blog. Mas, quando você vai extrair coisas de sites de verdade, você vai se deparar com alguns obstáculos. Por exemplo, login. Alguns sites que, de repente, você vai precisar fazer login. Aí, nesse caso, ao invés do Open URI, que é mais simples, que a gente usou para carregar a página, tem que usar o NET HTTP, que aí você consegue guardar a sessão. e qualquer outro tipo de clube que eu preciso guardar. E... A situação, como você pode ver, então, é bem tranquila. Então, vou ver aqui. Então, esse projeto, junto com a apresentação, ele já está no endereço. Esse endereço... É... Sintem a sua vontade para fazer um foreword lá, e até mudar alguma coisa, se quiserem, melhorar o exemplo de como funciona o LogarPillage. E... E... Bom... Ficou claro? Alguém tem dúvidas? Alguma... Algumas queriam perguntar? Sobre o funcionamento do LogarPillage? Ficou bem claro como que ele funciona? Tem uma performance legal, eu não sei agora te falar em números, mas, é... Assim, comparando com o tempo que leva para fazer isso manualmente, é... O que dez pessoas levam três horas para fazer, o computador automatizado leva três minutos. Às vezes até menos. Então, é... É muito boa a performance. É... Dá para usar tranquilo com sites grandes, com muitas páginas, ele tem uma performance bem legal. Sim. Sim. É... É... Também. Inclusive, isso às vezes dá... É um problema também. Ou a conexão, ou o servidor, de repente, pode falhar, pode dar algum erro. A gente passou por isso, a gente teve que tratar se o servidor dá algum erro. ou ficava lento de repente e isso acontece a rede e o servidor às vezes atrapalham um pouquinho mais alguma dúvida ou comentário? Por que você escolheu a rede de report? Por que você não escolheu outra? Algum motivo principal, sim? Ou foi porque você achou A gente fez uma pesquisa aquelas três que eu mostrei foram novas das ferramentas que a gente viu e a gente comparou a gente escreveu testes com cada uma das ferramentas que a gente pesquisou e a vantagem duas vantagens chaves do HP sobre os outros é simplicidade o código é super enxuto é muito fácil de você navegar no documento e mesmo assim ele consegue ser poderoso com o servidor de CSS Deixa eu pensar num outro Eu ouvi... depois que a gente começou a usar o Picot eu ouvi falar de outra ferramenta parecida que se chama Nocogiri é o Mecanize o Mecanize o Mecanize faz o processo todo ele faz a liquisição e usa o Nocogiri pra gerar os nós durante a média faz tudo numa... uma coisa só Sim, o Mecogiri fica simples de você fazer todo o processo de ponta a ponta você não usa nem a NET HTTP nem o Nocogiri e usa o Mecanize o Mecanize que é o que usa no Nocogiri o Mecanize é o que usa no Nocogiri isso eu ouvi falar dele parece interessante e cuida bastante e deixa do ambiente agora eu vou colocar no outro que eu queria fazer bom... então... o que era... aqui tem alguns links do HPP no GitHub e tem o UltimeLink onde tem o link com a página dos seletores vale a pena dar uma olhada lá tem uma explicação muito boa com exemplos dos seletores e uma companhia... o Leipzig está sendo um monte tá sendo um monte era do AI era do AI o pessoal fez era do AI as outras pessoas que... que trabalhavam no projeto junto com o AI continuam mantendo o Leipzig a gente continua mantendo versões novas com o AI bom... quero agradecer então a comunidade da... a... 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 o Edson e a Kaelo e todo mundo que participou da organização do encontro e o Abgoo também que ajudou com a preparação da apresentação Obrigado.